O DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, prendeu Deus Dete Cardoso Fontenelle Silva, mais conhecido como Dete. Ele é acusado de ser autor da morte de Ricardo de Jesus Evangelista, o Shibel. A prisão preventiva do acusado foi cumprida após ele prestar depoimento no DHPP na presença da advogada. O crime aconteceu no dia 1º de abril deste ano, no bairro Ilhotas. Deus Dete Cardoso, Dete, é acusado de efetuar quatro disparos em Ricardo Evangelista dentro de sua casa. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu a interdição do Albertão. O estádio estava interditado depois dos atos de vandalismo no jogo entre River e América do Rio Grande do Norte pela Copa do Nordeste em fevereiro deste ano. A Federação de Futebol do Piauí foi quem fez o pedido ao STJD, que acabou aceitando que o Albertão possa receber jogos, mas sem a presença de público. Por conta da pandemia, todos os campeonatos que os clubes piauienses participam estão suspensos. E a expectativa da Federação de Futebol é que a retomada seja a partir de novembro, com portões fechados e seguindo o protocolo sanitário do governo do Estado. Música 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 Obrigado.